Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é o Rafael do canal Matos Orquídeas e hoje estou vindo aqui com esse vídeo para mostrar para vocês alguns resultados que eu venho colhendo daquele meu tratamento para fungos nas folhas utilizando a receita com água oxigenada. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhadinha mesmo porque também dá para usar a comparação da planta como ela estava lá e como ela está hoje. Bom, essa era a planta do vídeo, essa minha mini Pharaenopsis, essa daqui é a minha Soul Vivienne. Eu vou deixar aqui do lado para vocês darem uma olhadinha a foto de como ela era quando ela floriu em seu auge. Lá no quintal da minha avó ainda, peguei essa foto do Instagram, dá para ver que ela estava com o buquê todo cheio. Nesse momento aí da foto, ela ficava no quintal, não pegava só direto, mas tinha o ar de ambiente externo e também muita claridade. Estava muito feliz, vocês podem ver ali no resultado de floração que foi incrível, foi o melhor momento de floração dela até hoje. E voltando aqui para o nosso caso, o que acontece? A gente tinha aqui uma planta que, claro, ainda carrega as marcas do passado, mas que vem desenvolvendo folhas novas após esse tratamento. Eu vou mostrar para vocês no detalhe, com a câmera mais perto dela, para a gente poder apontar o que melhorou com o uso da água oxigenada dentro da receita utilizada. Então venha comigo acompanhar. Olhando aqui de perto, a gente consegue ver que as folhas estão se desenvolvendo bem. Logo aqui na frente, nós temos essa daqui que se desenvolveu após o vídeo. Essa daqui está vindo nova também, com o formato bonitinho, bem brilhosa. E essa daqui é bem interessante porque ela não estava aqui no momento que eu fiz aquele vídeo. Se vocês lembrarem e olharem, a última folha deformada da parte de trás era essa. Então a gente teve uma folha que nasceu aqui nova e sem fungos. Então as plantas aqui, tanto essa como essa, estão se regenerando. Como eu também havia mencionado, a gente tinha folhas mais antigas aqui que podiam já estar afetadas, mas elas não vão mudar. As manchas anteriores não vão sair. O que eu posso fazer é, se eu perceber que as manchas porventura aumentarem, cortar uma parte afetada e tal, mas o reflexo do tratamento mesmo, a gente consegue enxergar nas folhas novas que prolongam a vida da planta para as próximas gerações. E é isso que a gente deve utilizar como critério de avaliação. Então aqui nesse caso eu posso dizer sim que o tratamento com água oxigenada, de acordo com aquela receita que eu peguei no canal do Samuel, funciona muito bem. Então é isso pessoal, por hoje é só. Foi um vídeo curtinho. Quero deixar um abraço para a Sirlene, do canal Sirlene e Orquídeas. Ela inclusive me perguntou esses dias como que andava esse processo, que ela estava curiosa para saber. Então Sirlene, um grande abraço para você, as minhas boas vibrações aí para o seu orquidário, suas plantas são sempre maravilhosas, tá bom? Então está aqui o que está acontecendo aqui no meu canal. Depois me conta aí do seu, como andam as coisas com você no quesito aqui desse tratamento. Tá certo? Então deixo a todos o meu grande agradecimento. O meu muito obrigado também pelos comentários super carinhosos e construtivos que eu recebo. na medida do possível eu vou respondendo, mesmo porque tem vídeos ali mais antigos. Então às vezes o YouTube não me notifica que comentário foi feito, então eu tenho que sentar e fazer uma pesquisa para ver os mais antigos e responder todos aí ao longo do tempo. Tá certo? Grande abraço a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. E excelente sorte nos cultivos de vocês.